Vem cá, você atualiza os teus clientes com novas ilustrações? Se você respondeu não ou pensou que não está fazendo o quanto você deveria, eu vou te mostrar como você vai fazer para atualizar os teus clientes com uma maior frequência. Antes disso, é importante você entender que dificilmente você vai fechar um trabalho no teu primeiro contato. Esse é o maior erro que eu vejo alguns alunos cometendo lá no Ilustre.SA. Vitor, eu mandei e-mail para 400 pessoas e não fechei nada. Aí eu vou lá e pergunto assim, tá, legal, mandou para 400 pessoas, mas você entrou em contato com essas pessoas de novo, depois desse primeiro e-mail? Então assim, você tem sim que atualizar essas pessoas com novos trabalhos. Quem trabalha com vendas sabe que para a pessoa lembrar de você, ela tem que ter contato contigo pelo menos 7 vezes. E para ela fechar uma venda, geralmente em torno de 18 contatos. Vitor, eu preciso mandar 18 contatos? Não, mas ela vendo você no e-mail, nas redes sociais, no LinkedIn, vai somando esses pontos até chegar em 18 contatos. Então todos os meses, mande novos trabalhos para esses clientes saberem o que você tem feito. E se você não tem nada novo para mostrar, pode mandar, por exemplo, um trabalho antigo também, que nem todo mundo lembra de todos os teus trabalhos. A única pessoa que lembra de todos os teus trabalhos é você mesmo. Então entre em contato todos os meses com todos os teus clientes, ou possíveis clientes, que você vai trabalhar.